Fala galerinha, tudo beleza? Bruno Queiroz na área, estamos aqui para começar mais um conteúdo e dessa vez vamos trazer novas análises aí da galera do ESPN, que falaram a respeito do Bavi novamente e destacaram ali o trabalho de Rogério Senne à frente do Tricolor de Aço. Além do mais, destacaram as falhas individuais que os zagueiros do Bahia tiveram nos gols que o Bahia sofreu. Tudo isso e muito mais no vídeo de agora. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe o que fazer. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal e deixa um comentário aí embaixo, pois seu comentário ajuda demais nosso canal a continuar crescendo. Isso porque o algoritmo entende que nosso conteúdo é relevante e ele distribui cada vez mais nosso conteúdo aqui pela plataforma, beleza? Conto com a participação de vocês. Sem mais delongas, vamos jogar aqui o recorte lá do ESPN F360, que iniciou seu programa aí falando do Bavi. Vamos jogar na tela. Fateada, manteiga. Mas agora o assunto é o Bavi. Já está aqui, ó. Na tela, como dizem alguns torcedores, Cristiano Osvaldo, Everton Ribeiro, mas vamos acompanhar agora Rogério Senne e Léo Condé. Os dois técnicos depois da virada épica do Vitória, que é ou não é colossal? Colossalíssimo. Colossalíssimo. Mas aquilo, num clássico final, ainda não acabou, mas é pesado, hein? Vamos com os técnicos. Essa equipe nossa criou casca, então a gente sabe da capacidade nossa de superação. Então continuou jogando e foi dando volume no jogo. E depois, principalmente, a partir do momento da entrada dos novos atletas, a gente conseguiu elevar o nosso nível de atuação. E pressionamos muito a equipe do Bahia. Foi onde que a gente conseguiu o empate e no finalzinho ali, no último lance, a virada. Mas, de um modo geral, acho que os atletas hoje que entraram foram muito decisivos. O torcedor fica chateado pela derrota, não fica chateado por virada ou por derrota. A derrota é o que mata o torcedor, a gente, os jogadores. Nós vamos tentar, novamente, como foi na Copa do Nordeste, tentar o triunfo no próximo domínio. Não adianta, agora, a gente querer achar culpados ou coisa assim. Nós perdemos o controle do jogo com a bola relativamente até tranquila no nosso pé. E nós tomamos decisões erradas dentro do campo. O que culminou na maioria dos gols são de transições contra ataques. Coisa que nós não poderíamos sofrer, já tínhamos uma linha bem postada para isso. Mas, sofremos e temos que tentar assimilar, assistir, rever e vencer domínio. Está aí o Rogério Senna de cabeça quente depois dessa derrota de virada. E temos na tela do nosso UF360 números maravilhosos do Vitória em Casa. Para aqueles, professor Celso Nzelt, que não acreditam no fator casa, na força da torcida. É com você! Está aí! É com você! Está aí! 23 jogos sem perder no Barradão, 19 vitórias e 4 empates. Aí está aí o Vitória, professor Celso. E o que dá tempero mais especial a essa 23ª partida em Vícita em Casa, é que ontem o Vitória correu sérios riscos. É. Depois de um primeiro tempo equilibrado, você teve, basicamente, na verdade, no primeiro tempo, o lance mais agudo é esse aí, ó. Uma entregada do goleiro Marcos Felipe e quase o Vitória. O Alejandro ali, não é? É. Teve esse também do Tassiano. Esse aí, com o Wagner Leonardo. Olha o que ele faz, cara. O Wagner Leonardo aparece e salva o gol do Tassiano. O Bahia começa o segundo tempo a toda, com menos de um minuto faz esse gol com o Tassiano, que eu critiquei muito no primeiro tempo, vendo o jogo ao lado do namorado da minha filha, que torce para o Bahia com a camisa tricolor. E eu falava, pô, esse time, tudo bem, o Tassiano se entrega, esse time precisa de um centroavante daqueles de verdade, né? Um centroavante e um goleiro também, a minha concepção para o Campeonato Brasileiro. O Bahia faz o segundo, esse é o gol do Cauli. Chega a ter oportunidade até de fazer um terceiro, mas o Rogério toca num ponto importante, né? Tomou muito gol em transição, quer dizer, um time ganhando de 2 a 0, do maior rival, fora de casa. Aquela altura em que toma os gols, toma os gols de transição. E ele fala uma coisa na coletiva, professor, que me chama a atenção, que ele fala, nós estávamos com as linhas bem postadas, não estávamos. Não, claro que não está com as linhas bem postadas. Tinha um espaço para essa transição. A gente vê que há um espaço na última linha, de querer subir para fazer linha. Então, qual a necessidade, para que isso, essa altura da vida? Era 90 e mais, né? E o Bahia que já tinha retraído o time, tinha tirado o Tassiano, reforçado o sistema defensivo. E até acho que depois do primeiro gol do Bahia, o Vitória já teve também algumas chances naquele momento, antes de tomar o 2 a 0. E até queria voltar num aspecto que o André Kfouri levantou ontem, no Linha de Passos, eu concordo. A gente tem muita qualidade no elenco do Bahia, mas me preocupa a intensidade que esse time consegue manter. É início de temporada, início de trabalho, tanto do Rogério quanto da confecção desse elenco, porque boa parte, o meio campo é todo novo, né? Todo dessa temporada, tendo em vista no que fez no mercado. Mas é um time que ainda precisa encontrar esse equilíbrio dentro da intensidade para manter, ao longo de 90 minutos, ainda mais num calendário tão pesado como o nosso. Já o Vitória se achou no jogo, né? Ele se acha que o Matheus Gonçalves, ele é outro Vitória, em termos de intensidade, tem a parte do que o Vitória propôs para o jogo também, né? Mais um belo trabalho do Condé, um técnico... Nunca é cogitado para outros trabalhos, a não ser nos clubes por onde passou. E é um técnico de trabalho consistente. Ontem foi mesmo uma vitória do técnico. E sobre o Rogério, sobre o que a gente estava falando, dá a impressão de que as alterações do Rogério foram ao encontro do que o Bahia precisava. Mas o time em campo, que a gente sempre discute isso, né? Recua demais, mas é o time que recua ou é o técnico que recua? Isso só é discutido quando não dá certo. Exato. Deve mil, quinhentas mil vezes, trocentas vezes, né? Usando o termo, o técnico vai lá, atira um atacante, põe um zagueiro, recua, não sei o quê. Deu certo, ninguém fala nada. Se der errado... Mas ontem as atitudes do técnico... Resultadistas, fale, professor. As atitudes do técnico não foram para esse rendimento. Ele põe, por exemplo, o Ademir para ter uma opção de escape. E na prática não funcionou. Eu acho também muito... E aí tem muito mérito do Vitória. De como o Vitória levou esse jogo a partir da metade do segundo tempo, que é quando o Vitória faz o 2x1. Porque até ali não dava pinta nenhuma de que o Vitória fosse reagir. E o Vitória refaz o seu jogo. Então tem sempre aquela brincadeira que o Garrincha falava, né? Tem que combinar com os russos. O técnico falou, vai lá, dribla um, dois, três. E o Garrincha teria perguntado para o técnico, foi, olha, o senhor já combinou com os russos? Tem o outro lado também. Tem um Vitória muito intenso na sua casa, no seu terreiro, onde não perde de ninguém. Acho que isso precisa ser levantado. E do ponto de vista anímico para a decisão, puxa vida, você ir para uma final como Vitória, depois de ter visto o preto do olho de Deus, e o outro entregou a rapadura, isso pode desequilibrar a própria decisão. Essa decisão estava muito para o Bahia. Bahia abre uma diferença de dois gols na casa do adversário, já tendo a vantagem na volta. E agora o Vitória está numa outra situação para essa final. Será que essa casca nos bavis, porque de três bavis o Vitória ganhou dois na temporada, né? E os dois de virada. Os dois de virada. Dá um otimismo ou uma certeza de um bom campeonato brasileiro? Ou é muito cedo para falar sobre isso? E o campeonato brasileiro, a qualidade dos adversários, enfim, as dificuldades, as exigências são maiores? O nível competitivo das duas equipes, ele não é ruim. Óbvio que o Bahia tem algumas oscilações ao longo do início da temporada, mas acho que é muito em função desse novo momento. Novas contratações, adaptação do time. Mas é um time muito forte coletivamente, idealizado pelo Sene. O Vitória, ele tem muito a acrescentar no Campeonato Brasileiro, porque é um jogo consistente que a gente vê desde a temporada passada, na verdade. A Série B que o Vitória faz foi espetacular. E aí vem para a Série A com a expectativa de permanência na Série A. Vai ser um campeonato difícil. Outros times também acho que estão no mesmo nível de competição. Acho que dá para pensar que serão times ali... Não sei se vão brigar para não cair não, Abel, mas... Não vou dizer que vão brigar pelo título, mas... Por falar em não cair, você viu essa jogada, esse drible? Sempre tem o zagueiro com a mão para trás, correndo de costas com a mão para trás. O que aconteceu? Caiu. Se atrapalhou. Foi driblado e caiu. Você perde o equilíbrio, né? Você equilibrou, né? Como é que você vai ter equilíbrio? Mas eu acho que a expectativa para brasileiro do Bahia é claramente maior, né? Ah, sim. Francamente maior. Espera-se um Bahia disputando ali posições, talvez até uma vaga em Libertadores. Os mais otimistas podem pensar em disputa de título, dependendo dos reforços que tiver. O Vitória é um campeonato... Você viu a reclamação do Rogério Tseni? Ele, na entrevista coletiva, ele falou sobre não ter peças de reposição à altura para o meio de campo. Mas, assim, eu até entendo o ponto de vista dele, considerando a temporada, mas o tempo que ele fala, o momento que ele fala isso, meio que depõe contra ele, né? Porque ele reclamar da questão do elenco diante do Vitória, a diferença do elenco é a favor do Bahia, nesse contexto, né? Então eu entendo do que ele está falando e acho que ele tem motivos, pensando da temporada, até no aspecto que eu falei da intensidade, mas o momento em que vem esse ponto... Porque você olha a qualidade, qual que é o meio ali? O Caio Alexandre, Cauli, Everton Ribeiro, Jean Lucas... Os melhores meios do Brasil. E aí você pensa no Campeonato Brasileiro, 38 rodadas, você vai ter que usar o elenco. Ele tem reposição à altura para esses caras? Acho que aí está defasado. Mas ele tem mais que muitos times, Isabel. Como o próprio Vitória, né? Não, e como o próprio Bahia tinha na temporada passada. Sim. Ele ganha opção, não dá para ter o elenco dos sonhos ainda. Talvez ali pensando, vamos citar o Flamengo que tem reposição em muitas posições à altura. Mas é exceção. São raros os times que tem para todas as posições reposição à altura. Eu acho que numa ordem de prioridade ele tinha que estar reivindicando uma defesa e um ataque à altura do meio campo que ele tem. E aí pensando mais em time do que em elenco. Se ele tem um goleiro de hierarquia, se ele tem um fazedor e gol, que é uma coisa que está faltando para esse time, o Bahia sobe de patamar até em termos de possibilidades no Campeonato Brasileiro. O Tassiano tem sido esse homem gol, né? É, mas não é, né? Ele é, mas é aquela coisa, é o abnegado. Eu brinquei até ontem que o Tassiano é o Romero do Bahia, né? O Romero do Corinthians que entrega. Tem times que tem esse jogador. O Tassiano parece ter nascido para jogar no Bahia. O Romero já fez mais, professor. Não, sim. Desde a outra passagem, desde a outra passagem. Dentro das suas... É que o Tassiano era um jogador muito criticado no Grêmio. Era. E ele se encontra no Bahia. É, tem sido muito importante. Se você tem um centro-avante para jogar de centro-avante e usa o Tassiano em uma outra função qualquer, você qualifica, você dá mais possibilidades para esse elenco. E assim, acho que o torcedor do Bahia, lógico, Bavi, pelo que representa, os maiores clássicos do país. Lógico que perder um título como esse, se vier a acontecer, é pesado. Mas assim, a perspectiva do Bahia tem que ser a médio prazo, assim. Porque é um time com alta expectativa pelo que investiu, busca um técnico, que para mim é um dos melhores hoje do futebol nacional, com um contrato longo. É, viveu um brasileiro complicado ali, mais para evitar a queda. Então, agora que está formando a base realmente do que vai ser a temporada. Então, o trabalho do Bahia é mais a médio e longo prazo. É um time que acho que gera muita expectativa. E do Vitória, acho que é muito importante destacar a questão do Barradão, do que o Vitória tem feito, que é um negócio espetacular. Que a gente pode citar exemplos recentes do futebol brasileiro, o quanto que isso, a atmosfera, a sinergia que você cria com o seu estádio, muitas vezes faz diferença. Você está em sua casa, né, Abel? Você está em sua casa, Abel gosta. Não, eu acho que para o Vitória sonhar alto, ele tem que ter performance fora de casa. Também, também. Não tem que jogar só com o torcedor. Mas assim, quando um time sobe, a perspectiva é de evitar o rebaixamento. Eu lembro, por exemplo, o Curitiba não do ano passado, do ano retrasado. O que ele fazia no Couto Pereira foi o que salvou ele do rebaixamento. O Vasco, que sobe há dois anos também, sobe muito pela força de São Januário. Lógico, não é só isso. O time que não faz fora de casa, o São Paulo, por exemplo, ganhou a Copa do Brasil, não ganhava fora de casa. Em determinado momento, a gente discutia se ainda brigava contra o rebaixamento ou não. Lógico que isso é importante. Mas para um time que sobe, você ter essa segurança, essa força, essa sinergia com o seu torcedor, também é um fator determinante. O Vitória está sendo extremamente competitivo. Faço todos os elogios ao trabalho do Léo Condé, porque merece. O time é o cascudo, né? Tem o Osvaldo, tem o Zeca, tem jogadores que não estão agora de titulares, na casa do Léo Gamalho, está chegando aí o Luiz Adriano. O time é o cascudo. Casca não vai faltar para o Vitória. E Matheus Gonçalves, que vai aparecer agora na tela do F360. Olha aí. Talismã do Leão da Barra. Matheus Gonçalves. 3x2 para o Vitória. Ele entrou no segundo tempo e deu assistência para o segundo gol. Na Copa do Nordeste, derrota. Vitória do Bahia por 2x1, ou triunfo do Bahia por 2x1. Entrou no segundo tempo e aí ele foi mal. Foi expulso dois minutos depois. E ontem fez dois gols. Entrou no segundo tempo e marcou dois gols. É o Talismã. É meus amigos, que dureza viu a gente contratar Jean Lucas, Everton Ribeiro, Caio Alexandre. E o destaque dos três Bavis que a gente teve até agora é Matheus Gonçalves. É difícil. E eu tenho dito né, o Bahia não foi superior ao Vitória em nenhum Bavi. Nenhum Bavi foi superior assim do início ao fim. Sempre oscilando. E o Bahia precisa demais se atentar a isso, que o Campeonato Brasileiro está chegando. E a diretoria do Bahia precisa reforçar esse elenco. Rogério Cini já falou das prioridades né, de ter peças à altura no meio campo. A gente tem o Nico Azevedo que deve retornar. Tem o Emmanuel Martínez que o Bahia está monitorando e tem obrigação de tentar essa contratação de fato. Porque está aí dando sopa no mercado, não quer mais jogar pelo América Mineiro. Então o Bahia precisa de fato ir para o mercado e contratar para esse início de Brasileirão. Para esse início de Brasileirão. Mas esse é papo para outro vídeo, beleza? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Valeu!